Fala aí galera, beleza mano? Sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo E galera, no vídeo de hoje aqui eu vou estar trazendo mais um vídeo review Dessa vez aí com a chave de cano Essa arma aí que mano, depois que ela foi acrescentada no CF, muita galera aí pediu Já quero agradecer aqui ao Mano Bull, que foi quem me prestou a conta aí ao Bruno Muita gente fina, valeu aí pela confiança Bruno E beleza mano, vamos lá Eu já vou começar aqui falando como é que você pode adquirir ela Até agora no Crossfire L mano, você só pode adquirir ela, só podia adquirir ela de uma forma Que era você fazendo a pré-venda da M4A1 Dragão Ciborra Que você ganhava ela como brinde, ela ia estar como brinde por 30 dias Então esse era o único jeito, talvez se você estiver assistindo esse vídeo Mano, sei lá, muito depois da atualização ela já vai ter outros modos de ganhar ela Mas enfim, até agora o único jeito que teve foi esse aí E beleza, vamos lá Vamos falar aqui do dano dela cara, o slash dela na cabeça tira 100 No estômago 70, no peito 70, nos braços 50, nas pernas 50 e nos pés 50 O step dela, que é aquele mais forte Ele é 100 em todas as partes do corpo E galera, eu acho que vocês estão estranhando mano Porque tipo, meus reviews antigamente eu pegava só cena peso, tá ligado Eu só combando e tal E hoje em dia eu não pego tanto, é porque cara Hoje em dia eu tenho muita coisa pra fazer E tá final de ano, eu não tenho muito tempo pra estar pegando as cenas Pegando muita cena bonita, tá ligado Com muito combo Então eu peço desculpa a vocês aí, se vocês estiverem achando ruim isso aí Mas, é, isso aí foi o que eu consegui mano Mas beleza, vamos lá, vamos falar aqui da minha opinião sobre a arma cara É, eu quando eu peguei assim, tá ligado Primeira impressão, não mano Esse bagulho não vai funcionar não A chave de cano, mano, deve ser, sei lá, deve ser tosca É, mano, no começo assim eu dei um estranhado, tá ligado Não, isso aqui é ruim demais, não dá pra mim não É, mas depois você vai acostumando Você vai acostumando a distância dele É, só fazendo uma observação aqui A distância dele é a mesma da distância da pá É, do machado e da kukri É, a mesma distância É, vocês podem ver que o dano dele também é bem parecido com o dano da kukri É, e o cara, voltando aqui sobre a minha opinião Eu no começo eu não achei, sei lá, mano Não me adaptei muito, tá ligado Mas depois foi desenrolando É, só é estranho, sei lá, mano É estranho, sei lá, o jeito que o cara O cara dá o stab ou o slash Mas, cara, eu achei assim É uma arma muito bonita É um bagulho bem diferente, né Você chega lá com chave de cano, mano É bem diferente mesmo É, ele tem uma animaçãozinha que tipo Quando, ai, vocês acabaram de ver, ó Quando o cara fica meio que parado um tempo Ele coloca a póia na mão assim Isso é legal, mano, é pra diferenciar entre as armas E um jeito aí que a galera sempre pergunta E eu sempre falo isso nos meus reviews Um modo de jogo que eu indicaria pra você jogar com essa arma Eu acho, cara, que é com o stab Porque, como vocês podem ver nos danos O stab dele é 100 em todas as partes do corpo Então, eu acho que o stab é o que, mano É o que mais vale a pena Além de ser uma distância boa, tá ligado Mesmo que eu não achei, tá ligado Eu achei que a distância dele era menor Mas depois eu fui comparar com as outras armas E é igual a pá, a cucre, o machado Então, se você for jogar, mano Eu recomendo você jogar com stab Se você tiver em canto, um canto apertado assim, tá ligado Eu recomendo isso de slash Porque, no caso, o slash dele tira 100 na cabeça Então, você mais ou menos mira assim na altura da cabeça Sai levando todo mundo, mano Só se os caras tiverem de capacete Que ele é que nem a cucre, mano Se você tiver de capacete e você der um slash na cabeça Ele tira, ele hit 88 Mas, em considerações finais, cara Eu gostei Mesmo ele não sendo uma arma que eu se adaptei muito Mas eu gostei Se você pegou ou não, mano Sei lá Agora não tem mais jeito de pegar, né Mas se você pegou ou não, acho que foi sorte Porque o que resta só é aproveitar aí Que ele só é por 30 dias E, cara Eu gostei muito dele O slash dele, eu acho que também é um bagulho bem rápido Tá ligado É um bagulho meio que Não é a pele ou não Mas bem normal Bem dentro do padrão Então, se eu fosse classificar Ele entra as armas Eu colocaria ele Entre aí a pá O machado As armas básicas, tá ligado Não é nada de OP, mano De bem É... Bem a... Sei lá, mano Bem a pelão, tá ligado Ele é bem aquela arma padrão mesmo, tá ligado Mas uma arma ótima de se jogar Se você pegar a manha É... Não estando se acostuma, mano Eu joguei poucas partidas E se acostumei com ele Então, você não vai ter muita dificuldade Pra jogar com ele, beleza? É... Então, foi só isso aí, galera O review Espero aí que vocês tenham gostado É... Não se esquece aí Deixar teu like Quero pedir desculpa de novo Aí pelas gameplays Que não tem muitos combos e tal Mas é porque eu tô sem tempo Só esclarecendo aqui de novo É... Agradecer ao Buu aí de novo Porque me prestou a conta E é isso aí, galera Deixa teu like Tô com a meta aí 300 likes É... Dá essa força aí Se você tem um colega Espalha esse vídeo aí pro teu colega E é isso aí, mano Meu Twitter e meu Facebook Tá na descrição Se você não é novo Se inscreve E falou, gente Fui Tchau